É isso, Dê. Passando o jogo do Corinthians, né? Viu o jogo, viu o jogo! Começou do Flamengo, assim que começou no Congol. Olha, pessoal, segunda divisão mariense aí, estreia aí das equipes do Santos da Vila e a equipe do Cachaça aí, pela segunda divisão mariense, aqui no Andradão, no Distrito do X. Infelizmente, a gente não tem a narração hoje, devido a infelicidade aí da perda do filho do nosso colaborador, o Ayrã, ele que traz o som para a gente realizar a narração e infelizmente ele está de sentimento pela perda de seu filho. Cairo, Cael, que Deus o tenha aí e receba esse anjo aí de braços abertos. A gente lamenta a perda nessa perda muito grande aí do nosso amigo Ayrã. Deus conforte o coração da família dele. A segunda divisão aqui em andamento aí, ó, como já falei para vocês, o Santos da Vila estreando aí com a equipe do Cachaça vacilada ali do goleirão Grampão! Que que é isso, Grampão? Ele bateu o tiro de meta ali nos pés do atacante da equipe do Cachaça. Quase, quase ali abriu o placar a equipe do Cachaça ali no vacilo do Grampão, goleiro do Santos da Vila aí. Lembrando que veio direto do Botafogo aí, lá do Rio de Janeiro, o Lucas, o Guga, é, o Guga aí veio direto do Rio de Janeiro do Botafogo para reforçar a equipe do Santos da Vila. Ixi, o batir, rebate na área, pênalti! Pênalti marcado ali, a bola bateu na mão do Manel dentro da área ali, dentro da área da equipe do Santos da Vila. É, pênalti para a equipe do Cachaça. Tem um garotinho ali, o Jaqueta 7 vai fazer a cobrança da equipe do Cachaça. Quem é, Marquinhos? Jaqueta número 7 do Cachaça. Olha aí o nome dele. Olha aí o nome dele. O nome de quem? Do número 7 aí do Cachaça foi o gol. Marquinhos. aí o Jaqueta número 7 da equipe do Cachaça abrindo o placar. É, Marquinhos aí. Portanto, Cachaça 1, Santos da Vila 0, aqui na segunda divisão mariense, no Andradão. A gente já pode ver ali alguns torcedores chegando ali, já procurando aquela sombra para aguardar a primeira divisão que hoje tem jogão, viu? Hoje tem jogão, a equipe do Marizinho que venceu a sua primeira partida, venceu o Cruzeiro do Alegre. Hoje, enfrenta a equipe do Juventude que estreia no campeonato da primeira divisão mariense. Às 4 horas, às 16 horas, o Marizinho e Juventude, primeira divisão mariense. Lembrando nossos colaboradores também aí, Auto Peças Irmãos Ribeiro. Você está precisando fazer aquela revisão? Vai lá na Auto Peças Irmãos Ribeiro, ali na rua 3 de Agosto, lá no centro de Umari. vai lá e faz aquela revisão de qualidade na sua moto. Ali está a equipe do Santos da Vila com dificuldade de sair ali jogando, domina ali o Capivara, o jaquete número 9 ali, conhecido aí como Capivara. Ele que é lá de Santa Helena e reforça a equipe do Santos da Vila. Vai para a cobrança ali o Zagueirão Manel. o Zagueirão Manel já fez ali o lançamento, dominou ali a equipe do Cachaça no seu campo de defesa. Tenta o toque ali, dominou ali o atleta do Santos da Vila. Está com bola dominada, tenta o toque ali no Sassá. Recuperou ali a bola, a defesa do Cachaça afastou o perigo de qualquer maneira, mas já havia sido marcada a bola ali. Falta. Falta marcada ali, para a equipe do Cachaça ali no seu campo de defesa. Tem falta ali para ser cobrada pela defesa ali. Tem o Zagueirão que vai fazer a cobrança o goleirão Nael. Nael que é lá do sítio São Pedro. Ele que veio reforçar a equipe do Cachaça e o goleirão Nael. Ele que defendeu recentemente a equipe a seleção de Palmirim lá na Prima Fernandes. Vem para cima a equipe do Cachaça ali com uma boa chance. acidentou. O chute ali não conseguiu. Era ele e o Daniel os goleiros lá. Era. Vai fazer a cobrança ali. Grampão errou o chute novamente. O Grampão recuperou o Cachaça. O Grampão não está conseguindo consertar ali. Sai jogando ali o tiro de meta normal ali. Está errando o chute ali. Mas o Santos da Vila vem para cima. Fez o domínio. Tocou a bola ali na área de defesa. Fez o toque ali no meio de campo. Fez o domínio. Fez a finta. Tem três na marcação. Recuperou ali. Brigo Lucas. Mas recuperou ali a equipe do Cachaça. Abriu aqui na lateral esquerda. Voltou a bola na defesa ali com o zagueirão Douglas que afastou o perigo. Dominou a bola Marquinhos. O autor do gol. Não conseguiu o domínio. A bola se perdeu em linha lateral. É lateral que pertence à equipe do Santos da Vila. E Sassá o lateral direito. O Sassá vai fazer a cobrança. Já fez a ligação direta aqui na frente. Tentou o domínio ali. Não conseguiu. Daniel o jaqueta número sete aí da do Santos da Vila. Vai fazer a cobrança o Sassá. O jaqueta número dois e o Sassá o lateral direito da equipe da Agrovila. Da equipe do Santos da Vila. Sassá lançamento direto ali procurando o Lugues. Tentou o domínio. Bateu no rosto ali mas dominou a bola. Lançamento ali para o campo de ataque. Chega Douglas ali sem brincadeira. Lançamento para Marquinhos. Desviou de cabeça. Vai sair no Grampão. Protegeu a bola ali e ganhou o tiro de meta. Experiência ali do goleirão Grampão. protegeu a bola ali e ganhou o tiro de meta. É tiro de meta que pertence à equipe do Santos da Vila. Tentou o lançamento ali o Grampão mandou para a linha lateral. Rapaz, hoje não é o dia do Grampão não. Não está acertando um tiro de meta sequer o goleirão ali do Santos da Vila. A equipe do Cachaça vai repor a bola em jogo. Lançamento ali procurando o Marquinhos. Chegou a marcação dupla do Santos da Vila. Afastou o perigo ali a zaga. Bate e rebate ali no meio de campo. Toque de mão ali do ataque do Cachaça. É bola parada ali para a equipe do Santos da Vila. Tem ele. É Manuel. É Manuel. Vai fazer a cobrança. Renovou o contrato aí com a equipe do Santos da Vila em cima da hora. É Manuel. Lançamento aí. afastou o perigo ali a equipe do Cachaça. Vai para frente ali. Está no contra-ataque. Foi puxado ali mas seguiu o lance. Fez a abertura de jogo ali na lateral esquerda da equipe do Santos da Vila mas o Cachaça já recuperou a bola. Zé Bodé. Tenta o domínio de cabeça. Toca a bola ali no meio. Briga por ela Zé Bodé. Foi para o chão e é falta. Derrubaram Zé Bodé ali. É falta que pertence à equipe do Santos da Vila. É só estrela o time do Santos da Vila. Vai bater ali. A falta ali é Manuel. Lançamento direto ali para o ataque. Dominou Zé Bodé. Tenta dominar a bola Zé Bodé. Chega ali a marcação. Não soube o que fazer com a bola mas recuperou de novo. Afastou ali a defesa. Carlinhos o zagueirão Carlinhos é mais um reforço da equipe do Cachaça ali também. Sassá tenta o lançamento. Carlinhos dominou a bola abriu aqui com o lateral esquerdo. Chega a marcação ali do Sassá. Ganhou a bola. Tentativa de domínio se perdeu em linha lateral. A bola aqui com a marcação aqui cirúrgica da defesa aqui do Cachaça acabou ganhando o arremesso manual já cobrado. Fez o domínio ali. A equipe do Cachaça virada de jogo ali mas tem o Daniel da equipe do Santos da Vila brigando ali com o jogador de defesa do Cachaça que afasta o perigo de qualquer maneira. É a arremesso manual que pertence à equipe do Santos da Vila. É a segunda divisão Marinhense. Está pegando fogo aqui no Andradão. Às 14h30 aqui galera o jogo aqui é pegado. Os caras estão os caras tem coragem só aqui não está brincando não. Vem para cima ali a equipe do Santos da Vila fez o domínio tenta o lançamento não conseguiu o Lucas briga por ela não conseguiu o domínio ali a equipe do Cachaça é arremesso manual. Trabalhamos em nome da pizzaria senhor do Bonfim está afim de comer aquela pizza gostosa aquela pizza doce salgada aquela esfirra deliciosa vai lá na pizzaria senhor do Bonfim é a pizzaria tem a organização do nosso amigo Zé Bonfim família vem para frente a equipe do Cachaça já cobra foto ali o zagueirão Carlinhos fez o domínio ligação direta ali com o ataque dominou Marquinhos o tentativo de lançamento afasta a defesa ali com Emmanuel Sassá completou mas dominou aqui a equipe do Cachaça no meio de campo lançamento direto bola foi por sobre ali a defesa do Santos da Vila que faz a proteção conseguiu ali a tentativa de recuperação da equipe do Cachaça é arremesso manual para o Santos da Vila a equipe do Cachaça vai vencendo por 1 a 0 gol de pênalti um bate rebate na área ali e o zagueirão ali da equipe do Santos da Vila acabou tocando com a mão na bola e saiu a penalidade que deu o gol da equipe do Cachaça a penalidade cobrada pelo atacante Marquinhos Jaqueta número 7 vem para cima ali o Santos da Vila Lucas fez a cobrança do tiro do arremesso manual afastou o perigo ali a zaga do Cachaça corre para cima ali para tentar recuperar a bola o Cachaça a oportunidade é boa para a equipe do Cachaça cruzou na área dominou ali o Jaqueta número 10 chegou o zagueirão afastando o perigo é só tiro de meta para Grampão será que Grampão agora vai acertar o tiro de meta ele vai pedir para o zagueirão bater fez a cobrança vacilou também o zagueirão bateu direto Grampão fez a defesa ali lá embaixo no chão Grampão colou a bola ali em dois tempos vem a equipe do Cachaça novamente fez o toque com o Jaqueta número 10 domina a bola por ali o Jaqueta número 9 do Cachaça abriu mais uma vez ali vem a equipe do Cachaça tem a oportunidade de mandar a bola na área mas chegou a defesa afastando o perigo é escanteio escanteio que pertence a equipe ali do Cachaça agradeceu nossos patrocinadores aí alto peças irmão zibeiro é fica localizado ali na rua 3 de agosto no centro de Humari saiu o Grampão ali de soco o Grampão está no meio da área conseguiu recuperar a bola o goleirão ali do Santos da Vila mandou o balão para frente ali procurando seus atacantes a equipe do Cachaça ganha novamente a bola Marquinhos tocou mais atrás lançamento ali para o atacante passou por todo mundo sobrou com o Grampão vem para frente ali a equipe do Cachaça dominou lançamento para o ataque ali dominou a bola ali o seu meio de campo tentativa de toque afastou Zé Baudé briga por ela fez dominar a equipe do Cachaça novamente Lucas tentou o corte recuperou Lucas para a equipe do Santos da Vila a abertura de bola aqui na lateral direita Daniel voltou com o Capivara está com a bola vai levando novamente com o Daniel fez a finta o garotinha é bom de bola chegou a marcação do Cachaça ali afastando o perigo em linha lateral e Sassá vai fazer o arremesso manual para a equipe do Santos da Vila já cobrado Cachaça afasta o perigo lançamento direto tentou o domínio sobrou com o Lucas tentou o lençol para cima ali do zagueirão Douglas do Cachaça não conseguiu novamente vem o Santos da Vila Daniel recuperou Lucas está com a bola tentou a finta a marcação ali do Cachaça é dura a defesa ali está esperta vem para cima o Cachaça domina a bola abriu ali na lateral direita vem com a bola a equipe do Cachaça para o contra-ataque tem opções ali no meio de campo levou para a linha de fundo cruzamento na área tentativa de cabeceio a bola passou o Capivara afastou o perigo é lá e cá galera o jogo aqui não para está ali a abertura de jogo da equipe do Cachaça ali na lateral direita tem a opção passou recebeu tem liberdade para cruzar cruzamento na área dominou bateu a bola fraquinha o Grampão fez a defesa lançamento para o meio de campo fez o toque ali a equipe do Cachaça vem com liberdade bateu direto para o gol a bola passou sobre o gol ali do Grampão é tiro de meta que pertence à equipe do Santos da Vila Grampão posiciona a bola ali para o seu zagueirão repor a bola em jogo lançamento ali para frente fez o domínio ali o meio de campo ali da equipe do Santos da Vila lançamento direto ali para o ataque chegou o Lucas brigando pela bola Natanael fez a defesa abertura ali pela lateral direita dominou abriu no meio de campo ali está com a bola a equipe do Cachaça trabalhando ali para a tentativa de ataque recuperou a bola lançamento para Marquinhos a posição é legal a chancel é boa Marquinhos está com a bola chega Manel ali afastando de qualquer maneira o Marquinhos não conseguiu dominar a oportunidade era boa para a equipe do Cachaça e Manuel consertou ali para a defesa do Santos da Vila Sassa com a bola tenta a finta levou conseguiu ali recuperar a equipe do Cachaça o Marquinhos pede a bola conseguiu se tocar a chance é boa tocou recuperou evitar a saída chega capivara afastando o perigo o garotinho ali salvou o contra-ataque ali da equipe do Cachaça era perigoso tinha evitado a saída de bola ali um dos atacantes da equipe do Cachaça e o capivara resolveu ali o problema na defesa do Santos da Vila trabalhamos em nome também da Cerebrais do nosso amigo Cicinho de Sérgio a Cerebrais aí está precisando reformar sua casa seu prédio a Cerebrais é o lugar certo para você comprar tinta material de construção tudo da melhor qualidade Cerebrais do meu amigo Cicinho de Sérgio lançamento na área ali na cobrança de escanteio fez o toque Douglas Grampão fez uma defesaça ali Grampão na cabeceada do Douglas grande defesa do Grampão ali que defesa do Grampão bola vai vir para a área novamente é escanteio bola lançada na área lá foi direto que perigo ali tentou ali a cobrança ali o gol olímpico a bola passou muito próximo ali da meta do Grampão vai cobrar o tiro de meta ali o goleirão Grampão ele e o seu zagueirão ali fez a cobrança ali ligação direta ali procurando seus atacantes dominou a equipe do Cachaço abriu na direita dominou a bola ali pelo meio a equipe do Cachaço vem em direção contra-ataque tentativa de passar ali não conseguiu a defesa do Santos da Vila estava esperta e é mais um tiro de meta que pertence ao Santos da Vila com o goleirão Grampão aquele abraço para o nosso amigo Adailson que está sempre ajudando a gente aí nas nossas transmissões nos apoiando aí Adailson Brasil e família domina a bola ali Marquinhos partiu ali ele com a bola chega a marcação do Capivara não quer brincadeira o Capivara ali ele e Manuel estão segurando as pontas ali na defesa do Santos da Vila é isso que pertence à equipe ali do Cachaço vai vir bola na área vai vir bola na área ali tá a equipe do Santos da Vila bola direta Grampão o pote rebate ali na área a bola tá viva ali na área do Santos da Vila fez o domínio ali o atleta do Cachaço volta a bola ali com o cara levou ali pra meta cruzamento direto Grampão saiu afasta Manel de qualquer maneira agora sim Santos da Vila afastou o perigo tentou a finda ali o Lucas não conseguiu dominou a bola pelo meio ali a equipe do Cachaço voltou ali o Lucas chegou pra recuperar a bola foi marcada a falta ali pra cima do garotinho Lucas um para a equipe do Cachaço zero para o Santos da Vila movimentação no banco de reservas aqui do Santos da Vila o Jaqueta número seis vai entrando em campo aí pra equipe do Santos da Vila tá no prejuízo um a zero pro Cachaço em cima do Santos da Vila na segunda divisão mariense lançamento direto dominou ali a defesa do Cachaço mandou direto pro ataque dominou Marquinhos tem dois na marcação dele Marquinhos abriu ali na direita tem liberdade o lateral fez a finta chega marcação ali afastando o perigo recuperou novamente a bola ali a equipe do Cachaço dominou pelo meio Jaqueta número dez com a bola lançamento pra direita Manel mandou pro Mato que o jogo é de campeonato le Electric Crypto tudo e E I E E E E E